Entre as mudanças estão o uso facultativo do simulador nas aulas de direção e a obrigatoriedade de apenas uma hora noturna de aula prática que começam a ser implementados em todo o Brasil dia 16 desse mês E ela propõe, ela faz alterações na resolução anterior que em resumo são três O uso de simulador de direção veicular em todo o território nacional vai ser opcional E se o candidato optar por fazer o simulador, ele fará no máximo cinco horas de aula Ele deixa de fazer as aulas aqui, mas de repente tem que fazer mais aulas lá no carro E ainda corre um risco, não tem o conhecimento técnico de soltar uma embreagem de passar um acelerador de uma maneira correta de soltar a mão do volante para fazer a questão de passar setas ou não É uma ferramenta importante, eu não sei por que o motivo de tirarem A nova regra determina que ao optar pelo uso do equipamento o aluno deve realizar aulas de no máximo 50 minutos antes das aulas práticas em veículo A outra mudança é para obter a autorização para conduzir veículos automotores de até 50 cilindradas que atingem até 50 km por hora Para obter essa autorização, nos primeiros 12 meses de vigência da resolução O candidato poderá se dirigir diretamente à sua seretran, fazer a prova teórica e a prova prática Se ele reprovar na prova prática, ele será obrigatoriamente conduzido ao curso de 5 horas E a terceira mudança fundamental é para a categoria B Em que os candidatos faziam 25 horas aula, passarão a fazer 20 horas aula de direção veicular E dessas 20, uma hora aula necessariamente será no horário noturno O que vai ser 8 horas aula, passarão a fazer 20, uma hora aula de direção O que vai ser 9 horas aula, passarão a fazer 20 horas aula, passarão a fazer 20 horas aula, passarão a fazer 21 horas balanças